Olá, muito boa noite. Um universo de mais de um milhão de estudantes está de volta às aulas em mais de 2.500 escolas da rede estadual de ensino. O ano letivo, que encerra em 19 de dezembro, é considerado emblemático, pois este 2014 marca o final do processo de reestruturação curricular do ensino médio e o início da reestruturação do currículo nas escolas do campo. Além disso, o Estado pretende ampliar as escolas de turno integral, que atualmente são 29. A nomeação de professores aprovados em recente concurso e o encaminhamento de obras em escolas de todo o Estado são alguns dos desafios deste ano. Para falar desses temas, recebemos hoje no programa Frente a Frente o secretário estadual da Educação, José Clóvis de Azevedo. E para entrevistá-lo, convidamos o jornalista César Fraga, editor do jornal Extra Classe, Flávio Pereira, colunista de política do jornal O Sul e Denise De Roque, repórter da agência Rádio Web e professora da Faculdade de Comunicação Social da Uniriter. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Secretário, boa noite e obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Secretário, quero começar sobre um assunto polêmico entre a Secretaria de Educação e o Sindicato dos Professores, que é a contratação desses profissionais. Nos últimos anos foram realizados dois concursos públicos, no último concurso foram mais de 13 mil professores aprovados, mas em fevereiro a Secretaria lançou edital para a contratação temporária de professores e o que acabou gerando uma certa reação do próprio sindicato. Por que os professores temporários e não os aprovados, ou qual a relação de temporários e de concursados nomeados pelo Estado? Na realidade, nós temos 21 mil contratados e 13 mil aprovados. Aí já tem uma diferença entre os aprovados no concurso e o número de contratos. Nós teríamos que renovar, porque não poderíamos iniciar o ano letivo sem esses contratados. Por outro lado, nós tivemos um grande número de aprovação em determinadas áreas e outras não. Por exemplo, a maioria dos 13 mil aprovados são da área de Ciências Humanas e dos anos iniciais. Portanto, a área, em determinadas áreas como das linguagens e a área da Ciência da Natureza e Matemática, foram aprovados muito poucos professores e nós teremos que trabalhar com contratados. E ainda há outras situações que precisam ser consideradas, que é impossível você nomear, mesmo que tivesse vaga para os 13 mil imediatamente, seria impossível nomeá-los todos de uma vez só. Tem que ser nomeado gradativamente, que há toda uma operação de encaminhamentos legais que tem que ser levado em consideração. Agora, é importante que os aprovados saibam que eles têm direito a ser nomeados dentro da validade do concurso, porque hoje existe uma súmula do Supremo que exige que todas as vagas declaradas sejam contratadas dos aprovados em um concurso. Nós declaramos 10 mil vagas, portanto, estão garantidos os 10 mil, pelo menos 10 mil professores aprovados em concurso, no prazo de até dois anos e, se possível, se necessário, o governo prorrogará por mais dois anos. Tem algum prazo para a contratação desses profissionais? Não, eles serão contratados mensalmente, um grupo de professores entre 500 e 600, ou até mais, se for o caso. Agora, tem muitas áreas destas que têm excesso de aprovados e pouca demanda, que terão que aguardar por aposentadorias, exonerações, para que possam ser incluídos no quadro de professores. Então, não há nenhuma anormalidade. Ao contrário, nós tivemos o último concurso em 2005, havia todo um clamor por concurso. Nós fizemos o primeiro em 2011, nomeamos todos, e agora fizemos o segundo, estamos nomeando e vamos nomear. E, inclusive, nós nomeamos mais de 2 mil professores do concurso de 2005, que entraram na justiça, ganharam na primeira instância, e o Estado não recorreu porque precisava desses professores e os nomeou. Então, nós temos uma história de credibilidade em relação a isto. Agora, é claro que se entende a ansiedade dos concursados, que queriam logo entrar imediatamente, mas nós temos que também trabalhar com a racionalidade da gestão, e considerar a demanda real. Tem mais um fator novo, que é um novo elemento, que até hoje foi muito pouco tratado e não é muito ainda conhecido, que é o processo de diminuição drástica das matrículas em todas as redes, privadas, municipal e estadual. Por quê? Houve uma queda radical do índice de natalidade no Rio Grande do Sul, e também no Brasil, mas no Rio Grande do Sul mais acentuado, a partir de 1995. Isso acentuou-se até hoje. E a consequência disso é que, de 2005 a 2013, houve na rede estadual uma diminuição de quase 400 mil matrículas. Portanto, a demanda de professores, ela chegou no limite. Nós acostumamos, temos uma cultura de trabalhar com a pressão da demanda, tanto de matrícula quanto de professores. Daqui por diante, será diferente. Haverá uma crescente ociosidade do espaço físico das escolas e uma diminuição da necessidade de substituir professores que se aposentam ou se exoneram. Então, essa é uma nova realidade. Mas isso facilita para a implantação do turno integral. Exatamente. Pela questão do... Exatamente. Essa é a lógica que nós devemos implementar. Quer dizer, à medida que você diminui a pressão da demanda, você qualifica aquilo que tem. Nós temos que qualificar a nossa rede com o tempo integral e com outros investimentos cada vez maiores. E qual é o plano do governo para essa expansão do turno integral dentro dessa lógica? Nós estamos, este ano, nós estamos aumentando 20 escolas em tempo integral. Tem uma lei aprovada, né? Que fixa o cronograma. Exatamente, pela deputada Brusola. O que o senhor sancionou? É. E nós estamos implementando mais 20 escolas de tempo integral. E nós não constituímos ainda um plano estratégico, né? Nós vamos constituir isso agora, né? Um plano aí para mais 4, 5 anos de crescimento. Porque é um plano que será para outros governos, portanto, nós não podemos garantir, mas queremos elaborar esse plano estratégico, né? De implantação do tempo integral, que já está avançando. Por exemplo, nós já tínhamos o mais, além de 29 escolas de tempo integral, nós já tínhamos o mais educação, que é um projeto do governo federal que amplia pelo menos em mais dois turnos semanais, né? Com atividades extra classe, né? Atividades culturais, esportivas e reforço de estudos, né? Que já é, na prática, uma expansão do tempo integral. Embora nós queremos trabalhar de forma mais orgânica, integrada ao currículo e não uma coisa paralela, né? O tempo integral não pode ser um tempo a mais de forma paralela ao que se faz no currículo no dia a dia, não. O currículo da escola tem que ser globalizado de forma integral, com todas as atividades. E no ensino médio, nós também já aumentamos 200 horas anuais, que significa mais um turno semanal, que é também o primeiro passo no processo de ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, com vistas a médio e longo prazo, a implantação do tempo integral. Secretário, sobre ainda essa questão da concursos e ingresso, O senhor percebeu um aumento do interesse de pessoas ingressarem no magistério após o advento da lei que fixou o piso, embora ainda se discuta detalhes do piso, ou o interesse proporcionante é o mesmo em relação aos concursos de 2005 e 2011? É, o interesse é o mesmo. Sempre, eu não sei se é o mesmo, mas não dá para notar uma diferença substantiva em relação a isso. Os concursos de magistério, desde a época que eu fiz, nos anos 70, estiveram sempre em uma grande procura. Porque existem, apesar de historicamente o salário ser baixo, no nosso salário, eu sou aposentado, em 2003 me aposentei do magistério público, mas existe sempre o interesse porque tem um grau de estabilidade, tem uma série de elementos que despertam o interesse para se ser professor. Embora se diga ao contrário, que não há mais interesse, eu acho que os concursos demonstram que há um grande interesse pelo magistério. Secretário, e como é que é estar do outro lado do balcão? O senhor que foi professor da rede pública, enfim, já, inclusive, certamente participou de movimentos por melhorias salariais, as críticas do CEPERS, por exemplo, até pelo não cumprimento do piso que seria estabelecido. CEPERS está sempre divulgando tantos dias que o governo do Estado não cumpre e as perdas que os professores têm em decorrência disso. Como é que o senhor recebe essas críticas? Olha, eu não me considero do outro lado. Eu considero fazendo o mesmo trabalho de pedagogo, de professor que eu fazia. Nós estamos interferindo na essência da educação, no conteúdo da educação, nas mudanças curriculares. Estou trazendo para o governo toda a minha experiência do cotidiano da escola. E isto significa trazer uma sensibilidade. E essa sensibilidade se expressa em coisas concretas dentro daquilo que é possível dentro do Estado. Então, por exemplo, a questão do salário. Eu entrei em 69 para o magistério. E, de fato, fui dirigente de muitas greves dos professores dos anos 80. e até início dos anos 90. E nós sempre corremos atrás da inflação. Sempre queríamos repor a inflação. E nunca conseguimos. No máximo, chegávamos a 80% de reposição da inflação. Quer dizer, o que eu vivo hoje? Eu vivo um processo inverso. Nós, em quatro anos, nós estamos garantindo aos professores 76,6% de reposição. Ora, desconte a inflação nesses quatro anos, 24, 25%, quanto de aumento real nós estamos recebendo nesses quatro anos? Mais de 50, em torno de 50% de aumento real. Isto não tem precedente na história do magistério. E se nós considerarmos a comparação com outras categorias, por exemplo, a greve dos transportes em Porto Alegre, fez um acordo por 7,5% de reposição. Quer dizer, 1,5% de aumento real. Quer dizer, 7,5% dos professores do Rio Grande do Sul estão recebendo em quatro anos 50% de aumento real e 76,6% de aumento nominal. Isto é um avanço significativo. No Rio Grande do Sul, nenhum professor recebe menos do que o piso, porque os quatro mil e poucos professores que receberiam menos que o piso no Rio Grande do Sul têm um completivo, um completivo que coloca todos no patamar mínimo do piso nacional. E, evidentemente, que se o governo tivesse condições de assumir o piso, mantendo o plano de carreira, ele faria. Mas a opção foi manter o plano de carreira dos professores, que é uma conquista histórica, que os professores não abrem mão e não devem abrir mão, porque a implantação do piso em outros estados significou transformar o piso em teto. Quer dizer, os estados pagam o piso e mais 10% em cima. Significa que a maioria dos professores ganham muito menos do que os professores do Rio Grande do Sul. Dia 10, o CEPERS tem uma audiência com o governo, uma série de reivindicações, questão de um terço para a hora de atividade, a inclusão de funcionários do plano de carreira e tal. Uma noticopa do mundo, que certamente a gente vai ter uma série de protestos e tal, também iniciando, acho que o CEPERS deve estar fazendo suas assembleias. Qual é a expectativa do governo para essa relação e como é que está a relação da SEDUC com o CEPERS? Olha, nós temos, eu separo sempre a relação da SEDUC com a direção do CEPERS e a relação da SEDUC com o conjunto dos professores. Nós estamos dialogando sempre com os professores. Nós estamos reunindo sempre milhares de professores. Cada vez que nós vamos para o interior, nós reunimos 600, 700 mil professores, passamos fazendo isso o ano inteiro, fazendo formação e ao mesmo tempo dialogando sobre todas essas questões.